Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, um bom início de semana Uma manhã de sol, uma bela manhã de segunda-feira aqui de sol junto ao Pires de Tramandaí Mas o vento nordeste realmente está prejudicando a formação das ondas E quebra com média de 0,5 metros Nada de especial realmente nesse começo de semana Apesar de um calorzinho já aqui aparecendo pela beira-mar de Tramandaí Na costa gaúcha no momento ainda não há corrente Porque a ondulação ainda segue com influência do sudeste Como vocês podem ver ali naquele bate-palma ali como comumente falamos O vento ainda está no sentido oposto da ondulação Deverá melhorar um pouco mais para a tarde Mas realmente ainda não há previsão Nenhuma previsão de algum suel significativo para os próximos três dias A temperatura da água já é em 21 graus, um pouquinho mais quente E para maiores informações, acompanhar ao vivo, conferir as previsões E os gráficos para o restante da semana